Salve, salve rapaziada! Boa noite a todos! 9 horas e 1 minuto desta quinta-feira dia 7 de novembro de 2013 Estamos fazendo a noite na rua? Pode vir, dona! Estamos fazendo a noite na rua? Estamos saindo do serviço, Joe! Saindo do trampo uma hora dessas! Mas do rosto estava trabalhando até agora? Na verdade não! Na verdade eu trabalhei até umas 7 e pouquinho Aí depois eu fiquei terminando o trabalho da faculdade Enfim, deixa eu acender aqui o alto Para vocês verem melhor Eu estava tentando achar um esqueminha no celular Para ver se tinha um modo noturno na câmera, mas não tem Tem uns esquemas lá que eu vi que eu não sabia, cara Tipo filmar em preto e branco Filmar como se fosse imagem envelhecida Se pá, eu faço um videozinho assim para ver como fica Deixa eu ver Assunto Promoção do livro O que você passa? Todos aqueles que me acompanham Sabem Que eu estou fazendo uma promoção de um livro O livro se chama Jackson 5 Organismo Pulsante Escrito por Marco Luke Contando algumas das histórias Do personagem Jackson 5 O motoboy Então a promoção é um quiz São 3 perguntas E o pessoal que acertar as 3 perguntas Vai para um sorteio Eu vou lançar uma pergunta a cada 10 dias Ou seja, você tem 10 dias para responder a pergunta Respondeu a primeira pergunta corretamente Ganha o direito de responder a segunda Respondeu a segunda corretamente Ganha o direito de responder a terceira Respondeu a terceira corretamente Vai para o sorteio Entre aqueles que acertarem Se só um acertou Já é o ganhador do livro, doidão Quem pode participar, Durão? Todo mundo Até quem está na gringa Opa! Até quem está na gringa Quem mora no exterior De boa, doidão Ou seja, CLG 2013 Barça Louco Tio Cozo E todos os outros motovloggers E web Espectadores Que estiverem na gringa Podem chegar na promoção Que é nóis É nóis Mas e aí, Durão? Você vai mandar um livro Lá para a casa do Jiraya? Do outro lado do mundo? Então Esse é um problema Por que que acontece? Durão não tem dinheiro assim, né gente? Durão? Tá durão Financeiramente Falando Durão Tá duro Pra carvalho Então O que você passa? O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a seguinte maneira Ó Passei Busão Esperou O cara do busão É gente boa Demás Valeu Trutas Vamos fazer Mais uma loucurinha Que é passar por aqui Não pode Fazer o que eu fiz no ônibus Não pode Fazer isso Não pode Enfim O que eu vou fazer Para quem está lá na gringa? Doidão Você está lá na gringa? Tem alguém no Brasil Que fica fácil De receber o bagulho E te enviar depois? Me passa o endereço desse alguém Um parente Um amigo Eu envio o livro Para essa pessoa E depois você pega com ela Ou se você preferir Arcar Com o valor Da entrega E do envio Aí você Manda o valor Para mim Que eu te mando o livro De boa Tá ligado? Não pega nada Ou então a gente Vê como é que faz Aí um esquema Não sei se dá para pagar Daí Tipo como se fosse um Sedex a cobrar Não sei Não sei como funciona Mas a gente se informa Direitinho Vê essa parada E fica tudo Ok Ou seja Quem está na gringa Ganhou Ou manda o endereço De alguém no Brasil Para eu mandar o livro Ou A arca aí Com as despesas Do despacho E de boa Isso se você quiser participar Infelizmente Eu não tenho dinheiro Para poder enviar o bagulho Para você Porque senão Estava ligado Que era nós E como eu faço Durão Para responder a pergunta Você vai na minha Fanpage Fanpage Olha que coisa Bonita de se dizer Você vai na minha Fanpage O endereço É facebook.com Barra Cleberson Durão Motovlogger Tudo junto E sem acento Com apenas o G O endereço Está aqui embaixo Entendeu? Aí você vai lá Na minha Fanpage Clica em Mensagens E manda a resposta Da pergunta Para mim Por que na fanpage Durão? Por que eu não posso Fazer diretamente No youtube? Se você fizer no youtube Vai ficar aberto Todo mundo vai ver Aí doidão Você mandou a resposta certa Um cara que nem sequer Assistiu os vídeos Manda a resposta Copia a sua resposta Manda também Ou seja Você acaba diminuindo As suas possibilidades Você acaba aumentando As possibilidades Para outras pessoas Então me manda Via mensagem Inbox Na página do facebook Porque daí Dessa forma Você vai mandar Só para mim Só eu vou ver Sua resposta E daí Fica de uma coisinha Melhor Assim o cara De repente você Acompanha lá Bonitinho Aí chega um cara Que nem acompanha Viola sua resposta Fala Vou arriscar Vou mandar a resposta Esse cara aqui E aí meu Tá ligado Enfim E durão Quando saem Essas perguntas Pelo amor de Deus A pergunta Sai agora Tio Agora Agora A primeira A primeira pergunta É Doidão Do vídeo Que eu gravei Com o Marco Luke Lá na Saraiva De Jundiaí Até o último vídeo Antes desse Quantas vezes Eu disse o bordão De leve Na neve E em quais vídeos Ou em qual vídeo Foi que eu disse isso Entendeu? Quantas vezes E em qual vídeo Eu disse o bordão De leve Na neve Bordão do Jackson 5 Então fica ligeiro Velho Tá ligado? Dá uma olhadinha Nos vídeos São poucos vídeos É só você dar uma olhadinha Nos vídeos Tá ligado? E Vê qual foi Marca lá o nome Do vídeo Ou dos vídeos E manda pra mim Nas mensagens Lá da página Do Facebook Não me manda Na minha página pessoal Manda na página Do Cleberson Na fanpage Entra na fanpage Novamente É esse endereço Que tá na tela Facebook.com Barra Cleberson Durão Motovlogger Tudo junto E sem acento Clique em mensagens E manda a resposta Pra mim Mas Durão E se chegar um cara Na última pergunta Quando você fizer A última pergunta Durante os 10 dias dela E o cara chegar E responder Beleza mano Tá valendo também Só que o cara Tá ferrado Porque ele vai ter que Responder 3 perguntas Numa paulada só Mas tá valendo mano O importante É participar Tá ligado? E essa é uma forma Inovadora Que eu tô fazendo Em vez de chegar E fazer só um sorteio Eu quero fazer um quiz E por que eu tô fazendo quiz? Porque tem uma porrada De gente que acompanha De verdade mano Então é interessante Que essas pessoas Que acompanham de verdade O canal Tenham mais Oportunidade De ganhar o bagulho Ou seja Pra quem me acompanha Fica fácil Responder essas questões Porque o cara já tá ligado O cara já sabe Opa peraí Ele falou isso em tal vídeo Enfim Então doidão Tá valendo pra todo mundo Pra todo mundo Que tiver escrito Escritos novos Escritos antigos Enfim Se inscreveu Tá valendo doidão É É só entrar na página Do Facebook E responder lá Nas mensagens É só ficar ligado Nos vídeos Que você vai ter As respostas Facinho Facinho Todas as perguntas As próximas perguntas Também serão Mais ou menos Nesse segmento Tá ligado? Serão coisas relacionadas A um vídeo E ao Jackson 5 A partir do vídeo Que eu gravei Com o Marco Luca Então fica ligado Enfim doidão Vamos despedir De vocês por aqui Boa sorte A todos Que forem participar Da promoção Falou Falou E até o próximo vídeo Tio